Então estamos prontos para a palavra hoje? Amém! Aleluia! Hoje eu vou falar um pouco sobre alguns princípios da abundância e na próxima semana eu irei falar sobre ofertas que criam mudança na nossa vida. Quando eu estava a orar e a buscar a Deus a respeito do mês de maio, Deus colocou estas duas palavras no meu coração, princípios de abundância e como é que as nossas ofertas podem criar mudança na nossa vida. Então hoje eu irei falar uma parte, na próxima semana irei falar outra parte. E veio ao meu coração uma história muito interessante. Um mendigo, numa determinada ocasião, ele estava com muita fome e ele passou à frente de uma estalagem e naquela estalagem dizia assim Jorge e a víbora. E ele bateu à porta e quando ele bateu à porta aparece-lhe uma senhora e diz assim, o mendigo, olha, por favor, dê-me de comer, eu estou muito aflito, tenho muita fome, dê-me de comer. E aquela senhora começou a olhar para o mendigo e disse, um mendigo nunca na vida, fora daqui, uma má reputação para esta estalagem. E a mulher começou a repreender o mendigo e pôs o mendigo fora daquele lugar. Passado aí uns dez minutos, o mendigo volta, bate de novo à porta da estalagem e a mulher, quando abre a porta e vê o mendigo, tu outra vez? E eu me digo, sim, mas desta vez eu quero falar com o Sr. Jorge. Vocês não perceberam. É que na porta da estalagem estava o Jorge e a víbora. Nenhuma mulher gosta desta, eu sei. Mas porquê é que eu contei esta história? Eu contei esta história porque há muitas vezes na nossa vida situações que nos afligem e das quais nós não gostamos. Por exemplo, se nos aparece uma borbulha, sobretudo as senhoras, elas ficam muito incomodadas com a borbulha e põem cremes e batons e sei lá mais o quê para disforçar a borbulha. Sabe porquê? Porque elas já perceberam que não adianta pintar o espelho. Porque o problema é mesmo da borbulha que elas têm. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Quando nós chegamos à palavra de Deus e nós vemos algumas coisas que são necessárias corrigir na nossa vida, somos nós mesmos que temos que mudar. Não é a palavra de Deus. Somos nós que precisamos mudar. E quando nós falamos de ofertas, quando nós falamos de abundância, há muitas pessoas que gastam o seu tempo e as suas energias a vasculhar este livro, a ver se encontram de alguma forma uma razão para não contribuírem. E vasculham, e vasculham, e vasculham, e vêm, e leem, e estudam, e continuam a ver, a ler e a estudar-se. E a minha pergunta é esta. Porquê é que eles continuam a ler, a ver e a estudar-se? É porque eles não encontram na palavra de Deus nenhuma forma, nem nenhuma razão para nós não contribuirmos. Na realidade, a palavra de Deus está fundamentada no amor de Deus para connosco. E a Bíblia nos diz que Deus nos amou de tal maneira que Deus deu o seu Filho Unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus deu como manifestação do seu grande amor para connosco. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós a estudamos, nós chegamos à conclusão de que o princípio da abundância está baseado neste amor. Deus nos amou a nós, nós o amamos a Ele. E veja bem, é que Deus nos amou a nós primeiro e só depois é que nós amamos a Deus. Deus nos deu a nós primeiro e só depois é que nós damos a Deus. E o princípio da abundância está baseado nisto. não há nada, escute bem, não há nada que nós tenhamos recebido ou melhor, não há nada que nós temos que nós não tenhamos recebido primeiro. Absolutamente nada. E nós o recebemos de Deus. E quando nós recebemos de Deus, nós recebemos do Deus Altíssimo. Toda a gente já sabe isto, que o nosso Deus tem diversas maneiras de se manifestar, diversos nomes, e um dos nomes de Deus é o Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo é o Deus que é dono de todas as coisas, o que possui todas as coisas, e então tudo aquilo que nós recebemos, nós recebemos do Deus Altíssimo. Ele é dono de tudo, Ele pode dar tudo. Ele é o dono, o sustentador de todas as coisas. E quando nós pensamos no Deus Altíssimo, nós vamos a um episódio encontrado na Bíblia, e eu estou a citar, vou citar os versículos para os irmãos tomarem nota e depois lerem em casa para eu poder chegar até à parte final, vamos dizer assim, desta primeira parte sobre os princípios da abundância, e na semana que vem falaremos sobre as ofertas que criam mudança na nossa vida. Então, quando nós estamos a falar sobre isto, o Deus Altíssimo se manifestou na pessoa de Abraão. Deus deu instruções a Abraão para ele sair da sua casa, da sua parentela e para o lugar que Deus lhe mostrasse, porque nesse lugar Deus iria abençoar o seu nome e Deus iria fazer dele uma nação. Acontece que Abraão falhou. Abraão não obedeceu à instrução de Deus e quando ele saiu, em vez de ele sair sozinho conforme a instrução divina, ele levou consigo o seu sobrinho. Ele teve problemas, teve guerras, teve dificuldades, teve desavenças familiares, nós conhecemos toda essa história até que nós chegamos a Génesis no capítulo 14 e há um momento de restauração e de viragem na vida de Abraão. A Bíblia nos diz que apareceu a Abraão, Génesis 14, versículos 18 a 20, apareceu a Abraão um anjo e o anjo disse para Abraão bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Diga lá comigo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. ou seja, Abraão és abençoado com tudo aquilo que o Deus Altíssimo tem. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. E quando o anjo diz isto e faz esta declaração a Abraão, o anjo traz juntamente consigo pão e vinho. Diga lá comigo, pão e vinho. pão e vinho são factos que nos revelam a comunhão que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pão fala-nos do corpo de Cristo, vinho fala-nos do sangue de Cristo. Então, quando Abraão está perante Melquisedeque e Abraão recebe pão e vinho, sinal da sua restauração, sinal de comunhão, sinal de que Deus não teve em conta a sua desobediência, nem teve em conta o facto de ele ter transgredido a instrução de Deus. Deus vem até Abraão na pessoa de Melquisedeque, Deus abençoa Abraão com tudo que Deus tem e Deus celebra um tempo de comunhão com ele, com pão e com vinho. Já sabemos isto, que pão corvo de Cristo, vinho sangue de Cristo. E Abraão em resposta diz que dá a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, 10% de todas as coisas. Ou seja, Abraão tem a revelação de que o Deus Altíssimo é o dono de tudo. Abraão tem a revelação de que tudo aquilo que ele tem ele recebeu do Deus Altíssimo. E Abraão também tem a revelação de que quando está na presença de Deus o que Deus requer é tudo da nossa parte. E quando ele traz 10% de tudo aquilo que ele tem o número 10 significa o número completo, significa o todo. Quando Abraão está a trazer a Melquisedeque 10% de tudo aquilo que ele tem Abraão está a declarar que reconhece que tudo o que ele tem recebeu de Deus e então ele devolve a Deus tudo aquilo que ele tem porque tudo pertence a Deus incluindo a sua própria vida. Por isso bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. E é interessante nós vermos que Melquisedeque continua e bendito é o Deus Altíssimo. Então nós encontramos aqui um princípio fundamental para nós vivermos em abundância. É quando nós reconhecemos que tudo recebemos de Deus e estamos disponíveis para declarar que tudo o que temos é de Deus há algo extraordinário que acontece. Eu vou pedir para abrirmos em Génesis capítulo 15 o que estivemos a falar de Abraão em Génesis capítulo 14 como já disse versículos 18 até versículo 20 e agora no Génesis capítulo 15 há um versículo extraordinário depois destas coisas depois deste tempo depois desta comunhão depois destas declarações de vitória depois destas declarações do Deus Altíssimo da manifestação do Deus Altíssimo depois destas coisas veio a palavra do Senhor Abraão numa visão dizendo não temas Abraão eu sou o teu escudo o teu galardão será muito grande uau o teu galardão será muito grande é interessante nós pensarmos que Jesus é o nosso escudo Jesus é a nossa fortaleza Jesus é o nosso refúgio Jesus é a rocha sobre a qual nós edificamos a nossa vida mas declara logo a seguir que ele é também o nosso galardão ou seja a nossa recompensa e quando nós pensamos isto nós vemos que a expressão galardão significa tu és abençoado de uma forma excedentária extravagante transbordante e quando pensamos que Jesus é tudo aquilo para nós e que em Jesus nós somos abençoados desta forma extravagante excedentária então nós reivindicamos na nossa vida aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos romanos quando diz que Deus Deus que nos amou e que não poupou o seu próprio filho antes o entregou por todos nós como é que não nos dará também com ele com Jesus todas as coisas pense bem quando Deus entrega Jesus Deus entrega Jesus para restaurar o homem assim como Abraão precisou de ser restaurado Deus entrega Jesus para que nós fôssemos restaurados estávamos longe em desobediência fazendo as coisas ao nosso jeito não seguindo a instrução de Deus Deus entrega Jesus pão e vinho com Jesus nós temos o conhecimento e a revelação de que ele é o nosso refúgio a nossa fortaleza a nossa segurança o nosso auxílio a nossa vida a nossa saúde a nossa vitória ele é tudo para nós e agora Deus diz com Jesus eu entrego-vos todas as coisas coisas são coisas não vale a pena nós andarmos a espiritualizar aquilo que não tem que ser espiritualizado coisas são coisas bens materiais diga lá comigo bens materiais Deus abençoa-nos com bens materiais mas quando Deus nos abençoa com bens materiais é para nós termos a revelação de que esses bens materiais que vieram até nós pela bênção do Deus Altíssimo servem para engrandecer o Deus Altíssimo por isso é que está escrito lá no Salmo 35 versículo 27 que nós devemos alegrar-nos cantarmos porque nós tememos a Deus e declarar de uma forma contínua ouça o Senhor seja engrandecido pois Ele ama a prosperidade dos seus servos a bênção na nossa vida a riqueza na nossa vida a saúde na nossa vida o bem-estar na nossa vida a paz na nossa vida são para nosso benefício mas servem para engrandecer ao Senhor nosso Deus Ele é digno de receber essa glória essa honra e esse louvor para sempre portanto quando nós estamos a falar no princípio da abundância nós não podemos esquecer escute isto com ouvidos de ouvido nunca esqueça que a abundância na sua vida veio por causa da bênção do Deus Altíssimo sobre si está escrito em Deuteronômio capítulo 8 versículo 13 até 18 depois de se multiplicarem as tuas vacas as tuas ovelhas e aumentar a prata e o ouro e tudo o que tens tome nota aumenta as vacas as ovelhas a prata o ouro e tudo o que tens te lembrarás que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirir estas riquezas isto leva-nos a nunca sermos presunçosos nem olharmos para nós próprios como a fonte da riqueza na nossa vida eu sei que nós temos que trabalhar eu sei que nós temos que ser excelentes naquilo que nós fazemos quanto mais excelentes nós somos mais oportunidades nós temos na nossa vida sabia disso? os melhores em qualquer área eles estão sempre bem uma pessoa que arranja as unhas se quando alguém vai lá fica com metade do dedo fora não volta aquela manicure certo? mas se ela é perfeitinha naquilo que faz se ela não corta as peles demasiado para fazer sangue e tira o sabo a pessoa ela tem cliente garantido é assim ou não é? certo se uma pessoa que tem o que quer que seja qualquer área não vale a pena estar agora aqui com divagações os melhores a bíblia nos diz que os melhores serão levados à presença dos reis então eu sei que nós temos que ser excelentes naquilo que nós fazemos nós devemos abraçar esse princípio para nós sermos os melhores mas nunca 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 seja presunçoso a pensar que é pelo facto de ter essa capacidade que a riqueza vem até si inclusive é Deus que lhe dá a capacidade para ser o melhor baseado também no seu desempenho baseado também na sua preparação porque é necessário a pessoa preparar e há um segredo na nossa vida este é um segredo a preparação que nós fazemos em segredo ou no lugar secreto ou no oculto a preparação que nós fazemos sozinhos ela se manifesta em público um bom pedreiro tem que treinar muito ele não anda a treinar à frente dos outros ele treina uma ocasião eu quis armar-me em pedreiro acredite nisto eu atirei umas 10 ou 15 vezes o cimento à parede e o cimento batia e pum e o mestre que me estava a ensinar dizia assim não é assim é assim ele agarrava batia e ficava lá o cimento agarrava e ficava lá o cimento ao fim de uns 10 minutos de eu estar a tentar aprender eu virei para ele disse ok já vi que você faz bem pode fazer que eu vou mudar não valia a pena eu querer ser aquilo que eu não conseguia ser sabe eu fiz isto é uma experiência isto não é uma história é uma experiência na minha vida porque eu queria ganhar alguns dinheiros eu estava a estudar eu queria ganhar mais alguns dinheiros surgiu aquela oportunidade eu fui trabalhar para as obras então o homem viu que eu não tinha jeito para tirar o barro à parede mas eu aprendi uma coisa eu sabia engraxar sapatos então eu agrei uma caixa de engraxadores e eu fui engraxar sapatos vocês ah não é possível pastor Paulo engraxar sapatos eu posso-vos garantir que engraxava sapatos muito bem e semeei muito tempo engraxar sapatos agora espero que me engraxem os sapatos eu fui para a rua fui para Bucelas aqui pessoas conhecem eu fui para Bucelas engraxar sapatos uma ocasião estava a engraxar e eu puxei com tanta força o pé do lado do cliente que o pé bateu-me aqui mas os irmãos sabem uma coisa eu lembro-me eu lembro-me disto engraxar o sapato naquela altura era um escudo ainda era o tempo dos escudos um escudo eu nunca recebi um escudo só sempre recebi às vezes dois dois de quinhentos porquê? porque eu era bom naquilo que eu estava a fazer a tirar o barro à parede não mas engraxar sapatos falem comigo ainda hoje vocês veem que eu tenho muito jeito para engraxar os vossos sapatos não veem? ah após eu tapo manteiga dos dois lados da torrada então o que é que eu quero dizer com isto? que nós temos que ser bons naquilo que nós fazemos mas nós precisamos de descobrir quem é a nossa fonte Deus é a nossa fonte e o caminho para a abundância não está baseado em nós o caminho para a abundância está baseado em Deus Ele é a nossa fonte diga comigo Deus é a minha fonte mais uma vez Deus é a minha fonte e porque Ele é a nossa fonte então Deus nos mostra diferentes maneiras de nós podermos ter abundância na nossa vida o nosso Deus Ele é um Deus criativo já imaginou se todos nós atirássemos o barro à parede não havia mais nada era uma confusão então cada um tem a sua criatividade uns fazem isto outros fazem aquilo outros fazem aquilo outro eu podia agora dar aqui o nome de muitas profissões mas o essencial é nós sabermos que foi Deus que deu essas habilidades essas capacidades às pessoas para quê? para que através dessa habilidade e capacidade que Deus deu a pessoa alcance a abundância e eu sei também que muitas vezes na nossa jornada da vida nós estamos a fazer coisas que nós não gostamos alô há coisas que nós fazemos e não gostamos mas vamos tentar fazer o melhor que nós pudermos nessas áreas porque ouça bem porque ainda que o resultado do nosso trabalho ao fazermos aquilo que não gostamos não seja o melhor se a nossa atitude for a melhor Deus vai olhar para a nossa atitude e nós vamos ser providos para aquilo que nós gostamos eu volto eu volto a repetir eu volto a repetir é isso mesmo eu volto a repetir o nosso Deus está escrito lá em Isaías é o Deus que nos ensina aquilo que dá lucro uau eu gosto disto Deus ensina-nos aquilo que dá lucro Deus não nos ensina aquilo que nos leva à pobreza Deus não nos ensina aquilo que leva à miséria Deus não nos ensina aquilo que não tem proveito algum mas Deus ensina-nos aquilo que traz lucro traz proveito para a nossa vida e como eu já disse e repito-me há por ver situações na nossa vida há estágios na nossa vida onde nós estamos e aquilo que nós estamos a fazer não é o que nós gostamos eu conheço os irmãos sei que alguns estão nessa situação não conheço a vossa vida na intimidade nem quero mas e sabe o que é que não quero? não é que eu andasse para aí depois a falar da vossa vida é porque ao conhecer demasiada a vida das pessoas eu fico inibido de dizer aquilo que eu tenho no meu coração para dizer sabe porquê? porque depois no dia em que eu dissesse alguém ia pensar o pastor está a tirar uma boca aquela é para mim olha nunca seja egoísta porque aquilo que eu digo aqui não é só para si é para todos é para todos que estão aqui e para todos que vão ouvir depois na internet então saiba isto eu sei que há irmãos aqui eu sei que estão a fazer coisas estão a trabalhar em áreas na sua vida que não é aquilo para que são chamados nem querem até detestam mas deixem-me dizer eu vos encorajo a ter a melhor atitude porque a atitude é compensada havia um jovem que estava no mercado de escravos que teve uma visão um sonho de abundância e este jovem chamava-se José ele contou a visão aos seus irmãos os seus irmãos ficaram cheios de inveja olharam para ele o menino bonito do papá o menino bonito da mamã tiraram-lhe a capa encheram aquela capa com o sangue de um animal levaram a capa ao pai a dizer que José tinha morrido mas eles na realidade venderam José a uns mercadores que iam a passar José foi levado para o mercado de escravos sem roupa e todos nós conhecemos a história da escravatura que no mercado de escravos o escravo tinha apenas uma tanguinha tinha perdido o nome tinha perdido a família não tinha cartões de crédito para comprar avulso não tinha nada mas a Bíblia nos declara que no mercado de escravos José era próspero porque o Senhor era com ele então o homem não tinha nada mas ele tinha a atitude certa ele sabia que Deus era com ele e nós já sabemos já foi lido nas escrituras é para nós é para nós eu sou o teu escudo eu sou a tua fortaleza eu sou a tua proteção ouça é Deus a dizer eu sou isso para ti então vamos ter a atitude certa que mesmo no lugar onde estamos ainda que não gostemos nós vamos saber Deus é comigo eu sou próspero a prosperidade na nossa vida a abundância na nossa vida ouça a riqueza na nossa vida não começa por aquilo que nós temos ou possuímos a riqueza na nossa vida começa quando nós descobrimos quem nós temos em nós e quem nós temos em nós é a fonte é a origem de toda a riqueza é o dono é o senhor é aquele que possui nas suas mãos todo o ouro toda a prata toda a riqueza que há neste mundo ouça toda a riqueza que há neste mundo está nas suas mãos e ele diz eu te abençoo com isto e tudo aquilo que tu tens caminho para a abundância é nós descobrirmos a fonte na nossa vida e quando nós descobrimos a fonte nós começamos a imitar a fonte a fonte deu nós damos dai e ser-vos-á dado Lucas 6,38 dai e ser-vos-á dado boa medida recalcada sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço diga comigo porque com a medida que medirdes vos medirão de novo pense nisto um bocadinho se a minha medida para dar é este este vaso e se esta é a minha medida para dar então aquilo que a Bíblia diz que alguém vai usar esta medida que eu usei para dar mas vai fazer o que? vai calcar vai sacudir quem é que já pôs açúcar no açucareiro? quando nós pomos o açúcar fica assim uma montanha não fica? e depois quando nós fazemos assim vai lá para baixo é isso que fazem nós usamos a medida para dar e a Bíblia diz que Deus vai levantar alguém é Deus que levanta não somos nós que andamos à procura nós não precisamos de procurar a instrução de Deus para nós é sempre a mesma vos sairá o encontro vos sairá o encontro vos sairá o encontro nós não procuramos nós não pedimos nós encontramos porque aquilo vem ter conosco a bênção do Senhor vem após nós e nos alcança alô? então nós usamos esta medida Deus vai levantar alguém para usar a mesma medida com que nós medimos para calcar sacudir calcar sacudir calcar até que vai transbordar e sabe como é que vai ser feito? com generosidade e a generosidade não é tributo do homem nem dos animais a generosidade é um atributo divino uau então quando Deus levanta alguém Deus vai levantar esse alguém para trazer até a nossa vida de uma forma extravagante super abundante ouça vai extravasar nós não vamos ter lugar para receber tudo aquilo que Deus tem para nos dar por isso é que nós temos que dar temos que estar sempre a esvaziar o copo para voltar a ser cheio está escrito mais bem-aventurada coisa é dar do que receber isso incomoda o diabo isso incomoda o diabo nosso adversário nós temos um inimigo não adianta nós escondermos isso nós temos um inimigo e o seu nome é diabo eu gosto às vezes de ser mais drástico porque a bíblia nos diz quando Deus falou para a serpente e a serpente induziu Adão e Eva ao pecado Deus diz tu és uma besta então este verme chamado diabo é também uma besta que tenta enganar-nos a nós e agora escuto o segredo mas mais besta que a besta é aqueles que seguem a instrução da besta opa pastor Paulo agora é que está a estragar tudo esteve a falar está tão bem ele já me está a chamar besta não eu só estou a dizer que mais besta que a besta é quem segue a instrução da besta porque um cego não conduz o outro cego os dois vão cair alô então a besta que se levanta para nos nos atacar para arrancar de nós a benção de Deus para arrancar de nós estes princípios divinos essa mesma besta sabe que a benção vem de Deus em determinada ocasião a Bíblia nos diz que Satanás se apresenta diante de Deus e Deus disse de onde é que tu vens e Satanás disse eu venho de rodear a terra e Deus encheu o peito e disse olha e tu viste lá o meu servo Jó aquilo é que é um homem à maneira é um homem fiel é um homem temente é um homem abençoado e sabe o que é que o diabo para 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 tu achas que ele faz alguma coisa demais tu dizia o diabo para Deus tu o enriqueceste tu o abençoaste até o diabo que é uma besta sabe que a benção vem de Deus alô até o diabo sabe isso mas diz assim o diabo toca lá nas coisas dele porque o diabo sabe que quando nós somos de Deus ele não tem capacidade para nos tocar amém amém toca lá no que tu lhe deste e tu vais ver o que é que acontece e Deus disse não eu não posso tocar porque eu não tenho nada mal para dar só tenho coisas boas para dar porque Deus é bom então Deus disse toca tu menos na sua vida então o diabo tocou em tudo que podia tocar e a grandeza é que Jó sabia que a sua benção não estava nas coisas que ele possuía mas a sua benção estava na pessoa que ele tinha e ele dizia prova-me com fogo mas eu vou sair como o ouro aleluia o senhor o deu o senhor o tomou mas eu sei que eu estou aqui e ele permaneceu firme e a bíblia nos diz que o último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro estado então no teste da nossa vida nós precisamos saber que o diabo o nosso inimigo sabe que a benção vai ter connosco mas algumas vezes ele vem para nos afligir para nos levar a pensar que aquilo que nós estamos a fazer não está certo está errado olha deixe-se lá disso o diabo quer roubar da sua vida a capacidade de pensar que a fonte de toda a abundância se chama Deus eu o encorajo nesta manhã a confiar em Deus e a fazer o que Deus fez eu creio que já contei aqui mas eu vou repetir no início deste ano eu acordei de noite e veio ao meu coração pagar a viagem a alguém e na manhã eu nessa noite quando acordámos falei com a minha mulher e nós sentimos e nós determinámos que nós íamos abençoar a vida de alguém e pagámos uma viagem para pagar a viagem significa que nós tínhamos dinheiro mas eu confesso que a ocasião em que Deus falou conosco não era a ocasião em que nós andávamos a transbordar era uma ocasião em que nós estávamos foi no início deste ano estávamos a fazer ali a nossa contabilidade mas nós pagámos a viagem e os irmãos sabem o que aconteceu meus irmãos já sabem isto eu viajo muito a Angola não é? mais que qualquer outro país e desde o dia em que nós pagámos aquela viagem até hoje eu nunca mais paguei uma única viagem a Angola sempre alguém se levanta para pagar essa viagem ainda nesta ocasião eu fui à companhia à agência para marcar já a próxima viagem eu marquei a próxima viagem eu já tratei de tudo aquilo e na véspera de eu me vir embora alguém estava a almoçar comigo mais alguns irmãos lá estávamos todos numa mesa quando acabou disse chega aqui chega aqui por favor ele disse olha a tua próxima viagem eu vou pagar eu estendi a mão e disse muito obrigado então a minha próxima viagem que será no mês de junho querendo Deus já está paga porquê? porque nós seguimos uma instrução nós usámos uma medida que se chama uma viagem os irmãos estão a perceber e Deus usou essa medida e está a trazer até mim pessoas não é só uma são pessoas que estão a usar a medida que eu usei estão a calcar bem porque uma já vai em cinco mas eu não me importo que vá até é até mil eu não estou nada eu não ponho travões os irmãos percebem Deus usou a medida que eu usei para trazer até mim boa medida recalcada sacudida e transbordante use o princípio divino e quando nós usamos o princípio divino a abundância vem ter connosco usamos as instruções de Deus para fazer aquilo que Deus quer a Bíblia diz que feliz é o homem que tem ao Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos na sua casa na sua casa há grande riqueza e bens quando nós seguimos a instrução divina meus irmãos nós encontramos isto na nossa vida na nossa casa nós lembramos nós lembramos que é Deus que nos dá capacidade de nós adquirirmos a riqueza e quando Deus nos dá essa capacidade de nós adquirirmos riqueza nós tornamos parceiros de Deus e é muito acima da nossa habilidade muito acima da nossa capacidade quando nós nos tornamos parceiros de Deus o humano desaparece e é Deus que age em nosso favor há coisas que acontecem que nós não conseguimos explicar há oportunidades na vida que nos surgem que nós não temos nenhuma explicação para elas há pessoas eu conheço também alguns irmãos que estão aqui nesta manhã que quando preencheram a sua requisição para trabalhar aquela pessoa que estava a dar trabalho disse eu não sei porque é que estou a fazer isto mas eu vou empregá-lo a si estão alguns aqui a ouvir-me nesta manhã eu não sei porque é que estou a fazer ele não sabia mas eu posso dizer-lhe que eu sei é Deus é Deus não ponha Deus fora da sua vida não faça aquilo que o Nesho faz não quer saber de Deus não coloque Deus na sua vida ponha Deus em primeiro lugar na sua vida lembre-se todos os dias da sua vida que é Deus que o abençoa é Deus que o enriquece é Deus que lhe dá capacidade para ter riqueza é Deus que é a sua força é Deus que é a sua segurança é Deus que é a sua proteção e oiça Deus trará proteção às suas coisas eu não desejo que o carro de ninguém avarie mas o carro de mil pessoas podem avariar de um lado dez mil do outro lado mas o meu não vai avariar porque porque é uma coisa que Deus me deu e Deus é meu sócio Deus é meu parceiro ele vai trazer proteção no meu carro eu já contei isto aqui aos irmãos que eu estava em pleno culto lá na cidade de Luanda e uma senhora entrou com uma criancinha e aquela mulher entra no culto e ela queria perturbar o culto passou à minha frente olhava para mim e saiu quando chegou à rua agarrou-me pedras para atirar sobre o meu carro e quando ela agarrava nas pedras e atirava as pedras para o meu carro sabe o que acontecia? a mão dela fazia assim e a pedra ia para trás a mão dela fazia assim e a pedra ia para trás a mão dela ia assim e a pedra ia para trás eu posso-vos dizer que um culto que era para demorar uma hora demorou quase cinco porque nós vimos a manifestação da glória de Deus aí chama-se milagre aí chama-se proteção até que a mulher foi embora porque nada pode alcançar a nossa vida o nosso Deus é Deus de abundância e se Ele é Deus de abundância a escassez não nos alcança a infertilidade não nos alcança a pobreza não nos alcança a miséria não nos alcança ela pode rodear-nos mas nós continuamos a andar em abundância porque Deus é o nosso parceiro é uma escada da nossa vida são princípios de abundância Jesus era rico e a Bíblia nos diz que Ele sendo rico se fez pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos então vamos seguir as suas instruções vamos fazer como Ele fez vamos andar como Ele andou vamos seguir a sua instrução vamos seguir a sua liderança e as suas bênçãos virão sobre nós Deus é fonte ouça bem Deus é fonte guarde isto no seu coração hoje se sair deste lugar e não guardar mais nada guarde isto Deus é fonte do meu sucesso Deus é fonte da minha abundância tenha Deus como fonte olha pode não saber mais nada pode estar numa situação de aflição pode estar numa situação de crise econômica de crise familiar de crise de doença ou de enfermidade seja lá o que for Deus é a fonte da sua abundância e da sua provisão isto não tem a ver com religião eu repito isto não tem a ver com religião porque muitas vezes as pessoas pensam e nós também pensamos que a nossa religião é melhor que a dos outros religião nenhuma salva mas Jesus salva Deus liberta Ele transforma Ele cura Ele restaura Ele abençoa Ele engrandece Ele prospera Ele é a nossa vida e a nossa vitória se quer falar de religião comigo eu vou falar consigo fazendo um acordo eu meto a minha religião no bolso e você mete a sua religião no bolso e vamos falar da pessoa de Jesus Cristo Ele é fonte de todo o sucesso é Ele que nos dá ouça é Ele que nos dá capacidade de nós produzirmos riqueza está escrito em Isaías versículo 1 verso 19 se estiverem dispostos a obedecer comerão o melhor desta terra uau quem disse? Deus Deus mente? não alguma vez mentiu? não alguma vez mentirá? não está decretado se estiveres disposto a obedecer comerás o melhor desta terra já agora já agora eu acrescento um bocadinho também e do mar também porque a lagosta também sabe bem o camarão também sabe bem não é só o melhor da terra nós também queremos o melhor do mar é quando eu ensino o Pai Nosso às pessoas eu ensino a fazer o Pai Nosso sendo gratos a Deus pelo nível em que começam mas crendo o nível a seguir o pão Nosso de cada dia nos dá hoje e depois acrescenta e esse pão que vem é com fiambre com queijo com prosunto eu não estou a brincar eu estou a falar a sério porque muitas pessoas há que querem só o pãozinho nosso de cada dia com manteiga rapada e ficam felizes com isso não Deus é o Deus da abundância e a abundância é para suprir as nossas necessidades e para nos usar a nós para abençoarmos as necessidades dos outros há tantas necessidades no mundo irmãos tantas necessidades no mundo e Deus quer usarmos a nós para suprirmos essas necessidades eu e a minha mulher nós temos acordos com Deus nós abençoamos pessoas no mundo que nós nem conhecemos de uma forma mensal regular nós investimos em organizações credíveis que abençoam e que alimentam pessoas ao redor do mundo e sempre estamos à procura de novas oportunidades por isso eu sei que o nível em que nós estamos hoje não tem nada a ver com o nível onde nós vamos estar amanhã eu sei isso hoje nós estamos num nível mas eu posso vos garantir baseado no historial de Deus não é baseado naquilo que eu digo é baseado no historial de Deus que à medida que nós seguimos as instruções de Deus Deus nos coloca numa rampa de crescimento e de abundância e de vida e de saúde e de plenitude e de entusiasmo e de paixão por Ele e de entrega e de dependência e de descanso porque é Deus que traz o melhor para nós e quando Deus dá uma instrução a obediência facilita-nos a vida sabe obedecemos temos a vida facilitada quando nós semeamos em obediência a instrução de Deus e a voz de Deus meus irmãos então fica a saber que a sua colheita também será de acordo com a vontade de Deus quando Deus nos dá uma instrução para nós semearmos ou plantarmos alguma coisa na vida de alguém é porque Deus já pensou numa colheita para a nossa vida Deus já pensou isso e eu sei que o tempo voa e eu vou terminar dentro de dois ou três minutos mas deixe-me só dizer na próxima semana eu irei falar de vários exemplos de como as pessoas semeiam como aquelas ofertas como a semente que eles colocaram mudou a vida deles mudou o rumo da história mas nesta manhã eu vou concluir com este pensamento uma mulher que estava a apanhar uns cavacozinhos diz a bíblia para ir fazer uma fogueira e fazer o último bolo o último pedacinho de pão para ela comer e o seu filho primeira de reis capítulo 17 toda a gente conhece esta história a viúva de Sarepta ou Zarfata depende do nome que queiram dar e o profeta chegou até ela e o profeta disse ah mulher como é que vai isso tudo vai bem o profeta tinha muito jeito para passar o lustro ele aprendeu comigo a engraxar sapatos tudo vai bem ai tu vais comer sim sim e ela disse assim ah vive o senhor disse ela vive o senhor e disse uau estou no meu terreno estou no meu terreno ela reconhece quem eu sou está na altura de eu pedir alguma coisa para mim olha mulher faz lá um pãozinho para mim e ela disse ops viesse bater à porta errada eu vou fazer o último pãozinho para eu comer para o meu filho comer e depois nós vamos ficar à espera da morte sabe o que aquela mulher tinha? não tinha esperança não tinha perspectiva de futuro não tinha perspectiva do dia de amanhã ela ia cruzar os braços e ficar à espera que a morte lhe batesse à porta mas o profeta guiado por Deus foi até aquela mulher para mudar todo o quadro toda a perspectiva de vida e de futuro naquela mulher e ele disse não tu vais fazer esse bolo vai fazer conforme tu disseste diz o profeta vai fazer conforme tu disseste tu disseste que ias fazer vai e faz mas tira primeiro um pedaço para mim e agora o profeta dá a perspectiva porque a farinha da panela não se acabará uau uau quando nós obedecemos a uma instrução divina ainda que nós estejamos no limiar da pobreza ainda que a nossa situação seja muito drástica ainda que a nossa situação seja como daquela mulher que vamos comer o último pedacinho de comida que nós temos e a nossa perspectiva é esperar a morte quando nós seguimos a instrução de Deus Deus se revela a cada um de nós como o senhor da vida e a morte desaparece porque onde há vida não há morte onde há luz não há trevas onde há paz não há inquietação amém porque os atributos divinos são sempre muito superiores a qualquer outro atributo então o profeta trouxe uma perspectiva de vida e a bíblia nos diz que ela fez conforme a palavra do profeta e conforme ela fez assim aconteceu e diz-nos a bíblia que ela o filho e o profeta comeram durante três anos o profeta foi para abençoar aquela casa mas ele foi abençoado durante três anos os anos da seca o profeta esteve a comer e eu vou ficar por aqui na semana que vem vou continuar pois porque o profeta voltou a semear para que a chuva viesse e nós precisamos de entender isto na nossa vida quando a bênção de Deus vem ter connosco não é ponto final não nós somos abençoados glória a Deus estamos neste grau agora neste lugar nós queremos subir para este e depois para este porque a nossa vida é sempre uma vida de abundância e uma vida de sucesso porquê? porque Deus continua a ser a fonte e ele é uma fonte inesgotável Deus não deixou de ser criativo Deus não deixou de ter ideias Deus não deixou de abrir oportunidades e de abrir caminho onde não há caminho creia obedeça aplique faça a palavra de Deus e descubra quão grande é Deus na sua vida descubra a grandeza de Deus a grandeza de Deus na sua vida e eu vou terminar com este pensamento esteja aberto a receber a instrução de Deus qualquer que seja o canal que Deus está a usar Deus pode usar uma pessoa como João Batista que era vestido com peles de camelos era rude na sua maneira de falar mas ele era usado por Deus Deus pode usar uma pessoa como Jesus que era fino de trato fino roupas finas a roupa que Jesus usava era de linho fino a Bíblia diz que era linho fino e sem costura a melhor qualidade que há esta coisa das pessoas andarem para aí a falar que Jesus era pobre e miserável ele não era nada pobre nem miserável ele é o dono de todas as coisas ele fez-se ele fez-se pobre e mesmo fazendo-se pobre ouça bem ao nascer lá na manjedoura e todos nós ficamos a pensar uau ele nasceu numa manjedoura no meio das vacas no meio dos camelos no meio daquele mau cheiro ele nasceu ali porque os seus pais foram procurar lugar na estalagem no hotel mas não havia lugar então ele nasceu naquele lugar cheirava mal ouça cheirava mal mas qual de nós é que nascendo na melhor maternidade no melhor hospital no melhor quarto cinco estrelas é que teve um cor de anjo a tocar glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade entre os homens a quem Deus quer bem Jesus teve isso ele moveu o céu ele moveu a terra ele pôs os infernos a estremecer ele sendo rico fez pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos uau ele largou o céu veio à terra e agora que nós estamos na terra nós deixamos de viver de acordo com o sistema da terra nós vivemos de acordo com o sistema do céu e somos introduzidos no seu reino a sua pobreza fez de nós pessoas ricas uau uau então pastor Paulo pastor Paulo está a dizer hoje todos nós vamos conduzir aí uns Ferraris último modelo não foi isso que eu disse pois não ninguém ouviu dizer isso se pensou dispense não tem que pensar aquilo que não ouviu o que eu estou a dizer ensinar é a palavra de Deus e a palavra de Deus declara que Deus é a fonte da nossa abundância e se nós estamos numa situação em que nós vivemos a queima como se costuma dizer Deus é a fonte da nossa abundância então para um bocadinho venha à fonte não anda recorrer nos meios normais e naturais venha à fonte buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão retiradas diminuídas sugadas não é isso que vocês ouvem que os pastores nos dias de hoje só querem sugar as pessoas vão ao bolso das pessoas não nesta igreja eu conheço muito bem o pastor ele comunga comigo diariamente e eu sei que o pastor nesta igreja não suga ninguém nem nunca foi à carteira de ninguém eu conheço posso garantir-vos isso todas as ofertas que são trazidas são as pessoas que vão à sua carteira e de livre e espontânea vontade o fazem quem quer quem não quer não quer mas também conheço bem o pastor mas eu conheço acreditem conheço muito bem e o desejo que ele tem é de ver a abundância que Deus preparou não é que ele preparou é que Deus preparou a ser manifesto na vida do povo de Deus lembra-se do que falei no início ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo um Deus que é o dono de todas as coisas não retém nada para ele ele derrama todas as coisas sobre o seu povo eu sou o seu povo cada um de vós é o seu povo nesta manhã abraça isto na sua vida abraça isto com todas as suas energias coloque a sua fé no Deus que é fonte não é na instrução porque há pessoas que colocam mais fé na instrução do que em Deus a instrução é apenas o caminho que Deus está a utilizar para abençoar a nossa vida se Deus dá uma instrução nós não amamos mais a instrução que a Deus não nós seguimos a instrução amando a Deus e Deus abençoa a cada um de nós será que eu posso ouvir um amém forte aqui nesta manhã será que eu posso ouvir nesta manhã dizer eu sou justo e eu vivo pela fé será que eu posso ouvir nesta manhã dizer eu sou abençoado eu sou próspero eu vivo em abundância todos os dias da minha vida porque Deus é a minha fonte uma fonte inesgotável aleluia 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 Deus é e este é o Deus que nós amamos e acima de tudo acima de tudo é o Deus que nos ama e porque Ele nos ama Ele faz muito acima daquilo que nós pedimos pensamos ou imaginamos porque Ele nos ama e o Seu amor ultrapassa em muito aquilo que nós podemos entender glória a Deus por isso nós glorificamos e nós exaltamos a Deus neste dia amém